A 15ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária realizou operações preventivas, repressivas, com o objetivo de manter a segurança viária, afastando a presença de criminosos e prevenindo acidentes de trabalho. A PM destaca ainda o intenso trabalho no acompanhamento das interdições e desobstruções das rodovias. Vamos a mais detalhe com o 1º Tenente Reinaldo Martins, do 1º Pelotão da 15ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária. A 15ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária teve um final de semana bastante produtivo, com o policiamento realizado nas 60 cidades sob sua jurisdição. Alguns motoristas foram presos conduzindo, embriagados, outros foram autuados pela infração de embriaguez ou por recusar-se a realizar o teste. Três pessoas foram presas conduzindo veículos adulterados, três motocicletas foram apreendidas por adulteração, tivemos um preso por porte de arma, foram duas espingardas apreendidas e munições, e tivemos um preso por uso e consumo de drogas. Durante a abordagem à motocicleta, o cidadão estava transportando substância entorpecente para consumo próprio. Nós vamos destacar aqui algumas ocorrências, tendo em vista que foram várias. Na região de Almenara, um cidadão foi abordado no seu veículo, os militares encontraram alguns cães comumente utilizados para a caça. Inicialmente, o indivíduo negou que realizava caça, mas após os militares deslocarem-se até a residência dele e com a autorização encontrarem armas de fogo e munições, o próprio cidadão confirmou que realizava caça nas proximidades do seu sítio, mais precisamente à Capivara. A Polícia Militar Rodoviária alerta a população que vários animais foram extintos por comportamento humano, dentre eles a caça predatória. Outras ocorrências de destaque foram as apreensões de motocicletas adulteradas. No mês, já foram mais de 20, nós estamos aproveitando o apoio da imprensa para conversar com a população e relembrar que a aquisição de veículo exige procedimento específico. Antes de realizar a compra, façam uma consulta do veículo, justamente para que não seja abordado, constatada a adulteração, a pessoa ser presa, conduzida para a delegacia, provavelmente responderá a um processo criminal e ainda perderá o valor investido. Novamente, tivemos abordagem de veículo com o condutor transportando substância entorpecente e nós alertamos na semana anterior que a nossa preocupação é que esses motoristas façam uso da droga e logo em seguida peguem a direção. Neste caso, além de estar portando droga, o motociclista era inabilitado, que é mais um agravante. Destacamos ainda a questão de vários motoristas que tiveram a CNH recolhida por recusar-se a realizar o teste de atilômetro. São pessoas que estão consumindo bebidas alcoólicas. Durante a abordagem, o militar percebe final, oferta o atilômetro para a confirmação, o motorista recusa-se, mas ele acaba tendo a sua CNH recolhida e é autuado na infração gravíssima multiplicada por 10, que vai dar aproximadamente 3 mil reais. A Polícia Militar Rodoviária trabalhou bastante acidente de trânsito com vítima. Registramos apenas um na MG 217, Poté, ocasião em que um motorista de um automóvel, ele era inabilitado. Ao tentar realizar uma conversão, uma motocicleta colidiu com o automóvel. O motociclista foi socorrido a um hospital e o motorista do carro foi preso e conduzido para a TCO, o termo circunstanciado de ocorrência, por dirigir inabilitado, gerando perigo de dano. Essa semana vai ser mais corrida. A Polícia Militar Rodoviária estará atenta nas rodovias, principalmente que teremos o feriado de carnaval. O fluxo de veículos deve aumentar consideravelmente rumo às praias e famílias visitando amigos e familiares. E contamos com o apoio da imprensa na divulgação das orientações e advertência aos motoristas. Durante a semana, estaremos conversando com a imprensa e com a população, passando dicas, falando sobre o fluxo de veículos e convidando para aquele trabalho conjunto. De forma que a Polícia Militar Rodoviária continue com as ações e operações, a imprensa nos ajudando na divulgação e os usuários das rodovias dirigindo com prudência e responsabilidade. Está aí, né, o balanço do Tenente Reinaldo, uma operação, né, ele deu um resumo completo aí de tudo o que a polícia fez e apreendeu na região, uma produtividade importante, né, nisso tudo. Três condutores presos por embriaguez, três presos por adulteração de veículo, teve motocicleta apreendida também por adulteração, preso por posse ilegal de arma e munição, né, essa pessoa presa tinha dez munições de calibre 32, 22 munições de calibre 28, uma espingarda calibre 28, uma espingarda 32, né, e o autor preso por posse de substância de entorpecente, né, maconha, cigarro e deschavador. Então, está aí mais um, uma operação importante da polícia, trazendo aí, assim, mais segurança para todos nós. Você ouviu Conexão 94, o horário nobre da informação no seu rádio. ZYC 758 ZYC 758 ZYC 758 ZYC 758 ZYC 758 ZYC 758